Senhoras e senhores, tenham a presença de um grande amigo, cara, que eu tenho um carinho. Eu tenho um carinho tão grande por você, Cortella, que eu tô sempre preocupado que a gente vá falar coisas que você já falou muito. Eu tô sempre preocupado com isso. É, você sabe que eu sou da área de filosofia, portanto, o que é o mais fácil é falar em cima de coisas que já foram faladas. A filosofia tem essa composição, e eu gosto de fazê-la. No nome disso, não é redundância, é persistência. Persistência. Agora, o que você sente que, quando você tá falando, que te dá mais mérito? Quando você tem uma reflexão incrível sobre um tema, ou quando você cita alguém que teve uma reflexão incrível sobre o tema? Não, a citação, quando ela é feita, ela encanta porque a pessoa imagina que aquilo é fruto de um estudo mais intenso. Às vezes, o é, nem sempre é. Muitas coisas a gente guarda na memória e usa quase como um filigrana. Mas quando eu tenho algum tipo de insight, algum tipo de coisa que faz com que pareça uma epifania no público, isso encanta imensamente. Eu estava falando, esta semana passada, sobre um tema que eu gosto, que era em relação à ideia, a ideia de compaixão, né? De compaixão. Na sequência, a pessoa pediu pra eu falar um pouco sobre empatia. Na hora, me veio uma reflexão que eu mesmo não tinha ainda carregado, de que a empatia era o inverso da idiosincrasia. Na idiosincrasia, você fica aprisionado dentro do teu modo de ver e sentir. E na empatia, você se dispõe a fazer uma aproximação e acolher a outra pessoa. Ora, eu não tinha pensado nisso. Agora, já virou até um artigo pra compor alguma coisa em breve. E aí, no momento que você tem essa reflexão, a outra pessoa não sabe. Mas você sente um orgulho no seu coração que é... Olha, você sabe que a ideia, ela é um pouco acima até de orgulho. Ela é uma ideia sensual. Há uma eroticidade... Sensual? Sensualidade? Sim, sim. Há uma eroticidade na comunicação, na docência e na construção de ideias. Por exemplo, eu sou autor de uma frase que é repetida, em larga escala. Eu sou autor de várias frases que não são minhas, que aparecem no mundo digital e que são corrigidas depois. Aliás, circula por aí um vídeo. Com uma frase minha atribuída que eu nunca disse, mas a frase é boa. Em vez de outra, eu sou cumprimentado e até humildemente acolho isso. Mas quando eu digo... A frase que eu vou dizer agora pra você que está num dos meus livros, que é usar mantra. Mantra em alguns lugares que é assim. Faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores pra fazer melhor ainda. Aham, aham. Quando eu digo essa frase e vejo a reação que ela carrega, aquilo me dá uma sensualidade imensa. Você chamou de orgulho. Tem um nível de carga erótica, não sexual, estrito senso, mas da eroticidade que o Freud levantava. Eu, naquele momento, percebo uma vitalidade muito maior. Aliás, a docência é isso. Alguém que gosta de trabalhar no palco, com todo mundo olhando, alguém que faz da exposição o seu modo de ser no mundo, como diria Guimarães Rosa, gosta de viver em voz alta, de viver em voz alta, só pode ter um prazer imenso quando é capaz daquilo que eu chamei de uma epifania. Agora, vamos falar, já que você está falando sobre a questão da exposição, eu sinto que esse é um tema que está cada vez mais em voga. Me questionei muito recentemente a respeito desse tema, e eu queria dividir isso com você. Durante muito tempo eu ficava pensando, será que eu posto informações pessoais minhas? O meu filho, fotos do meu filho na internet, afinal de contas eu já tenho a minha vida muito exposta. Depois de um certo tempo essa ficha caiu, que no futuro meu filho vai estar com o celular na mão o tempo inteiro, tirando foto de absolutamente tudo, e eu não queria olhar para trás e me arrepender de não ter feito algo que os pais já estão fazendo, só pelo fato de eu ser famoso. Essa exposição, nesse momento, Cortelas, você sente que é um preço que a gente vai pagar lá na frente por ter toda a nossa vida disposta na internet? Porque antigamente as merdas que a gente fazia e falava ficavam morrendo na mesa do bar. Hoje tem registro de quatro, cinco câmeras. Por exemplo, no meu canal no YouTube, existe uma parte que é o baú do Cortela. Nesse baú do Cortela foram resgatados vídeos, saindo em VHS, Betamax, coisas antigas, depois DVD, de coisas minhas há 35 anos, há 40 anos, quando começou o tipo de gravação. Olha que coisa. Quando outro dia foi postado ali dentro disso um vídeo em que eu estou fazendo uma palestra, dando uma aula, uma sala de aula numa escola, e na época eu era fumante de cigarro. E olha que coisa. Eu, no meio da aula, pego o cigarro, acendo, estou fumando, e aquela fumaça no meio tem um certo charme de filme no ar, mas é um horror, um horror sem imaginar, o tanto de vergonha que você pode guardar quando nota o empesteamento, sem pensar aí no Alberto Camus de novo, mas o empesteamento nos lugares que se podia fazer. Por outro lado, eu não tenho nenhuma preocupação de que meus netos, por exemplo, que eles não tenham a memória do avô, porque, afinal de contas, tem vídeo, tem programa de TV, tem rádio, tem as nossas conversas, tem um monte de coisa. Por outro lado também, que é sempre há, o que Guimarães Rosa, que eu gosto de citar há pouco, ele falava da terceira margem do rio, a terceira margem do rio. É o fato de que há um certo despudor, né, Rafinha, nessa exposição. Há um despudor. Falta um pouco de um critério. Se usa em ciência, é chamado parcimônia. É quando você equilibra. Exemplo concreto. Eu não posto nas minhas redes sociais, algumas delas eu não uso, mas daquelas que uso, eu não posto nada que seja particular. Eu não posto foto minha com a minha esposa, com os meus filhos, no lugar onde eu estou. O máximo que eu posto é uma situação que eu estou vivenciando, em que eu estou naquela marca. Inclusive, porque, de certa maneira, eu fico imaginando que eu teria que pedir autorização. Digamos, aos meus filhos, para que eles aparecessem. Sim. Essa escala dentro de um lugar. E aí, te dou um exemplo. Você é bem mais jovem do que eu, de idade, mas uma das coisas que mais, às vezes, me marcava, quando eu era adolescente, não criança, adolescente, é quando a minha mãe, numa tarde, como um dia qualquer, a gente sentava, ela tinha visita, que chegava em casa, ela pegava o álbum de fotos. O álbum. Sim. Mostrava. Olha, isso aqui era o Mário Sérgio, com 12 anos de idade. Olha como ele tinha a perna grossa. Isso aqui é o Mário Sérgio, quando caiu o dente dele na escola. Aquilo me dava um... Eu não queria. Não queria. Eu queria um pouco de privacidade. Mas queria a privacidade, Cortella, porque não queria a exposição, ou porque tinha vergonha da perna grossa? Vergonha da perna grossa, não, vergonha de ser mostrado. De ser mostrado, perfeito. Isso. Por isso, eu tenho uma parcimônia grande em relação a isso. Não tenho temor de falar nomes. Meus filhos, todos eles são autores de prefácios, de livros meus, portanto, já estão lá situados. Um dos meus filhos, o Pedro, que é jornalista, o Pedro Cortella, eu faço com ele atividades no mundo digital, e fazemos juntos. Portanto, é nítido. Nesse mês de julho de 2020, no dia do rock, ele e eu falávamos numa live sobre rock aberto, em que eu estava fazendo a fala, e ele falou, conta um pouco aquilo que você nos ensinava nos anos 1980, 1990, sobre as tuas bandas de rock preferidas, especialmente as britânicas, que você sempre se encantou. Ele abriu a intimidade, e aí eu entrei. Mas eu dizer, filho, lembra quando você era pequeno, que eu colocava Eagles para você ouvir, The Eagles, Hotel Califórnia, e um dia eu traduzi a letra para vocês entrarem em pânico, porque a música fala um pouco do aterrorizador, que há em traduções. Acho que a gente pede licença. Você e eu, por conta de atividades na mídia, a gente não pede licença para entrar no lugar das pessoas, porque elas é que nos chamam ao ligar, ao conectar. Mas quando é uma relação próxima, eu prefiro pedir licença e tal. Eu não tenho esses registros. Acha essa exposição, vez ou outra, algo que trará mais adiante. Eu nem tenho certeza de algo que você falou. Quando você diz que teus filhos, ou teu filho, ficará o tempo todo no celular, grudado, não sei. Por exemplo, até janeiro de 2020, janeiro, será quase certo que haveria uma redução imensa do uso de carros nas cidades. Uma tendência nas grandes cidades era a redução, porque, pelo uso dos aplicativos, uma parte da nova geração estava dispensando ser proprietária de um carro. Sim. Era quase um sonho de consumo. O momento pandêmico e, provavelmente, o pós-pandêmico vai trazer um aumento do uso do transporte individual pelo amor de frequentar outros lugares. do uso